Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Sete em cada dez brasileiros sofrem de gastrite, dor no estômago exige atenção e cuidado. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com o médico gastroenterologista, o doutor David Moraes Albuquerque, doutor, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Doutor, é isso mesmo, 70% da população brasileira tem algum tipo de gastrite? Sim, 70% da população brasileira tem, é um dado que assusta a maioria, mas nem toda gastrite tem complicações, né? Existe uma grande variedade, tanto de sintomas de gastrite, que tem desde as pessoas que não tem nenhum sintoma, que seja aquelas que seriam assintomáticas, que é a maioria também das gastrites, até aquelas gastrites com sintoma que é da população que vai procurar o médico, vamos assim falando. Gastrite nada mais é do que uma inflamação crônica ou aguda na mucosa do estômago, né? Na parede do estômago? Na parede do estômago, na parede mais interna do estômago. E essa inflamação tem diversas causas, claro, tem umas mais comuns, desde as mais raras, né? Mais comum seria alguns medicamentos, tipo alguns anti-inflamatóricos, analgésicos. Causas comuns também seriam infecção por H. pylora, que é bem conhecida na população também, que é aquela bactéria. A bactéria. Isso, aquela bactéria que sobrevive no estômago e pode dar um grau de inflamação que nada mais é que uma gastrite também. Tem causas raras, como doenças autoimunes. Então, tem uma grande variedade de causas de gastrite, de causas dessa inflamação da mucosa do estômago, né? Do estômago. E como que é a estrutura do estômago? O que tem dentro do estômago, doutor? Certo, o estômago tem essa camada mais interna, que a gente chama de mucosa, que tem algumas células que produzem tanto um muco, que protegem, formam uma camada protetora, porque o estômago também tem células que produzem ácidos. Então, tem ácidos e enzimas que, se desregulado, podem perpetuar essa gastrite também. Pode dar erosão, pode dar úlcera. Então, tem essa camada mais interna, que tem esses diferentes tipos de células. Tem uma muscular e tem uma serose. Então, mas o que leva mais atenção é essa interna, que dá todos os sintomas da famosa gastrite, que é tão prevalente na nossa população. Os ácidos e as enzimas presentes no estômago, como o senhor mesmo disse, eles são responsáveis por qual função? Bom, principalmente para a digestão de tudo que a gente come, né? Principalmente proteínas. O ácido clorídico, que é produzido pelas nossas células, chamadas células parietais, que são muito importantes para o começo da nossa digestão. A gente sabe que a digestão, ela começa da boca e termina no ânus, vamos assim falando. E o estômago é um... É um meio do caminho? Um meio do caminho e bastante importante para essa digestão correta, né? Tudo que ele produz tem uma finalidade. E quando está desregulado, pode dar uma gastrite. Com relação à gastrite causada por bactéria, como identifica essa bactéria? Essa bactéria pode ficar ali no estômago e a pessoa não perceber? Sim. A bactéria também é bastante prevalente na população. Dados brasileiros, assim, no Brasil, 70% também da população tem essa bactéria, que é uma bactéria que é transmitida tanto pelo má higiene, má saneamento. Tem pessoas que a grande maioria tem a bactéria, mas não tem sintoma. E tem pessoas que tem a bactéria e tem sintoma. E são essas que geralmente a gente descobre. E ela, quando associado a algumas erosões, algumas úlceras e uma gastrite mais severa, ela pode ser responsável por uma complicação bastante importante da gastrite, que é o câncer. Pode levar ao câncer? Pode levar ao câncer. Câncer é um tipo específico de linfoma, que é o linfoma malte. Porque a bactéria fica lá inflamando, e a inflamação crônica leva a um câncer. Mas aí a pessoa já sente dor nessa situação? Sim. Já começa a sentir? Já que ela perpetua uma infecção crônica, ela dá sintoma também, que são aqueles sintomas típicos, né? Dor no andar superior, que a gente chama de epigastralgia, geralmente em queimação, sintoma de náusea, vômito. E quando é associado a refluxo desse conteúdo ácido do estômago, tem aqueles outros sintomas típicos de azia, que a gente chama de pirose, queimação. Então, é aí que a gente vai descobrir que vai fazer o exame diagnóstico de gastrite, que é a endoscopia, que é o único exame que a gente tem para fazer o diagnóstico, porque aí vai ver a mucosa por dentro, a mucosa, que é essa camada interna, vai ver inflamada. E, por vezes, vai fazer uma biópsia, né? Que é tirar um pedacinho dessa mucosa, e lá vai ver se tem o grau de inflamação, que tipo, se está infeccionado pelo H. pylori. Então, é através desse exame. Não existe um exame de sangue que a gente faz o diagnóstico. Seria os sintomas, né? Que é o que o paciente apresenta, mas o exame de imagem, que é através da endoscopia, o principal que a gente tem. Agora, como que a gente pode evitar ser contaminado por essa bactéria? Bom, aí seria uma medida... Passa de pessoa para pessoa? Como é, doutor? O principal maneira dessa infecção é através de mãos, né? Através de alimentos, de má saneamento. Então, teria que ter uma reforma maior, né? Uma reforma mesmo de saneamento para melhorar essa infecção. Historicamente, como que o senhor avalia? O Brasil vem melhorando nisso ou não? Apesar de 70% da população ter, né? Não sei se são de bactéria, Mas nessa parte de gastrite por bactéria, o Brasil vem melhorando? O que a gente observa, comparando os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? O Brasil está lá entre esse meio termo, em desenvolvimento ainda. A gente observa que tem diminuído, né? Tem países que ainda tem um saneamento mais precário, que tem a taxa bem maior. Doutor, e a gastrite provocada pelo uso contínuo de excesso de analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos? Isso. É uma causa bem comum da gastrite, né? Dessa inflamação da mucosa. Existem algumas medicações simples, tipo anti-inflamatórios, de clofenaco, ibuprofeno, imezulida, que podem dar um grau de gastrite. Porque eles vão alterar lá barreiras e essas alterações de enzima e secreção do ácido também, que vai dar os sintomas que a gente conhece. Esses sintomas de epigastralgia, de queimação. E tem pessoas que abusam de medicação ou de uso crônico mesmo dessas medicações, que vão ter gastrites mais crônicas e podem dar as complicações da gastrite, que são sangramento, e essa gastrite crônica pode predispôr a um câncer, né? Também. E como identifica o sangramento, a gastrite, já nessa fase de sangramento, doutor? Geralmente, o sangramento vem junto com dor, muita dor nesse andar superior. E como é um sangramento que a gente fala que é alto, o sangramento vai ser digerido e as fezes vão ficar um pouco mais escuras, tipo uma coloração de borra de café. Ah, fica mais escura. Isso que a gente chama de melena. É o tipo principal de sangramento devido a uma gastrite mais complicada, uma erosão que sangra. Então aí já é um sinal bem forte, que é visível para qualquer um que olhar. Isso, é visível. Até, se for um quadro mais crônico, pode levar a uma anemia, né? Aí pode dar diferentes sintomas desse sangramento também. Ah, correto. Mas é um sintoma, um sinal visível, né? A gente pode visualizar que as fezes mudaram de coloração. Geralmente, são fezes mais escuras. São mais escuras. E a gastrite nervosa, doutor? A gente ouve muito falar sobre isso. Tem gastrite nervosa, o que é isso? Realmente existe? Tem sintoma? É visível num exame de endoscopia ou não? Isso, esse é um tema bem polêmico. Gastrite nervosa não é um termo usado. A gente sabe que existe a gastrite por estresse. Geralmente de grandes queimados, de pacientes que sofreram um estresse cirúrgico grande, uma cirurgia grande. A gente sabe que existe esse tipo de gastrite. Mas essa famosa gastrite emocional não é um termo muito correto de ser usado. É um termo popular. Quando as pessoas usam, elas estão querendo se referir a quê, doutor? A sintomas. A gente sabe que alguns hormônios que a gente produz no estresse, né? Que são cortisol, adrenalina. Eles podem alterar essa secreção gástrica também. Lá dentro do estômago. Lá dentro do estômago. Interferir nesse funcionamento dos ácidos e enzimas lá dentro do estômago. Então, eles podem piorar sintomas. Não que pode ser a causa da gastrite. Mas pode piorar um sintoma de uma gastrite já existente. Ah, então, por isso que as pessoas dizem, estou... Fiquei nervoso, estou estressado, está me doendo aqui a boca. Mas não, ele já tem já esse processo lá dentro no estômago. Já tem esse grau de inflamação que piorou com o aumento dessa secreção, né? Aumento com... Esses hormônios, eles alteram a cascata de secreção dessas proteínas, dessas enzimas que o estômago produz. E piora esse grau de inflamação. Ele vem só para piorar, bagunçar mais a casa ali do estômago, do funcionamento do estômago, né, doutor? Dos ácidos e enzimas. Que estão ali fazendo o quê? Ajudando na digestão, que é como o senhor mesmo disse, é o meio do caminho aí de todo o processo digestivo, né? Que começa na boca e vai até o ânus. Doutor, nós vamos acompanhar agora uma reportagem de uma jovem que enfrentou a gastrite. Quem vê a Camila assim, escolhendo o almoço saudável, não imagino o quanto ela já sofreu com maus hábitos alimentares. Associados ao estresse, eles fizeram com que ela desenvolvesse uma gastrite crônica. Eu não tinha horário para comer, eu comia de qualquer horário. Às vezes eu fazia só três refeições ao dia, duas, uma mesmo. Porque além do trabalho, do estresse, que eu não tinha esse tempo, eu tinha faculdade também. Então eu saia do trabalho, ia para a faculdade, comia qualquer coisa na faculdade. E o que eu comia era lanche, salgado, pastel, só coisa gostosa. Mas em todas as refeições, eu acabava não comendo comida, não comia frutas. Hoje, ela se alimenta melhor e nas horas certas. Evita alimentos ácidos, leite em excesso e ficar muito tempo sem comer. Hoje eu já procuro levar alguma coisa na bolsa, eu levo uma fruta, levo uma bolachinha. Porque se der fome, se der horário de comer, eu como durante o dia, não fico esse tempo sem comer. Agora eu estou me sentindo bem melhor. Nós vimos aí o exemplo da Camila na reportagem da Mariana Daia. Doutor, então, alimentação, mudança de hábito é importante para enfrentar a gastrite, é isso? Isso. A gente sabe que tem alguns alimentos que pioram os sintomas da gastrite, né? Seriam aqueles alimentos cítricos, bebida alcoólica, cafeína, todos esses, de uma certa forma, estimulam a secreção ácida, são estimulantes e pioram, com o aumento da secreção ácida, pioram o grau de inflamação dessa mucosa do intestino, do estômago, que é a gastrite. Com relação ao alimento, eu ouvi na internet que o pão integral também agrava ou não? Isso é mito, doutor? Bom, é mais mito. E o pão integral? Sim, o pão integral não tem tanta relação com piora de sintoma de gastrite, não. E batata, ovo também? Não, fritura, geralmente. A fritura? Isso, piora esse sintoma, esse mal-estar que a gente chama de dispepsia, né? Que é má digestão. Que a gastrite é um dos pilares dessa dispepsia. Então, tem alguns alimentos que pioram essa digestão, vai dar também um grau de inflamação nessa mucosa, que é a gastrite. Agora, como a gente pode controlar tudo isso? A gente vive de alimentação muitas vezes industrializada, doutor, com essa oferta de alimentos industrializados. Geralmente, o alimento industrializado tem esses condimentos que piora também essa secreção. Então, a dica que a gente pode dar é uma alimentação mais natural, sempre aquela melhor, né? Uma alimentação mais saudável, com verduras, com carne mais magra. Aquela máxima que ninguém... Alimentos cozidos também, doutor? Isso, alimentos cozidos. Que facilitam a digestão. Isso, seria essa alimentação que quase todo mundo sabe que é saudável, mas ninguém segue, né? Sim. O que a gente também está vendo muito nas redes sociais são mensagens assim, alimentos alcalinos e alimentos ácidos, que os alcalinos que são bons. Isso é verdade, é mito? Como a gente deve entender os alcalinos e os ácidos? Essas dietas da moda, como só alimentos alcalinos, exclua os ácidos, eu não gosto tanto. Nada que é restritivo é bom para o nosso corpo, né? Então, em referente à gastrite, alimentos ácidos a gente sabe que prejudica, né? Que aumenta sintomas. Mas os muito alcalinos também. Então, sempre a gente tem que procurar o meio termo e o mais natural, o mais saudável possível. Não vou dizer que não melhora sintoma um alimento mais alcalino, mas piora também. Se for muito alcalino, já piora, já dá erosão, pode dar úlcera também. Agride também a parede do estômago. Então, é sempre bom a gente procurar o meio termo disso também. Sim. E a gastrite por refluxo, doutor? Como é esse processo? Isso. Isso. Geralmente, pessoas que têm os sintomas de refluxo, que são essa azia, essa regurgitação, que é esse alimento que volta, tem uma gastrite já moderada a severa. Tem que ter uma gastrite antes, geralmente. E o refluxo é como uma incompetência de um esfínter que a gente tem, que tem o esôfago e tem o estômago. O esôfago é o que leva a comida para o estômago, da boca para o estômago. Então, refluxo seria a volta desse conteúdo gástrico para o esôfago, que não é fisiológico, é patológico, no caso, seria uma doença. Isso. E daria todos esses sintomas que a gente costuma ver, né? Que é essa azia, essa regurgitação. Então, é essa volta desse conteúdo gástrico para o esôfago, que dá um grau de inflamação e dá todos esses sintomas também. A inflamação é essa que está no estômago, vai para o esôfago. Agora, com relação a tratamento, a medicação, parece que existe uma vasta gama de medicamentos, mas tem efeitos colaterais. Como se dá o tratamento de um paciente com gastrite? Geralmente, em gastrite, a gente trata esses sintomas de epigastralgia, que a gente fala de dor na barriga, em queimação com antiácidos. Tem uma gama grande de antiácidos, né? Aqueles sais que a gente costuma usar. Mas o pilar mesmo, central do tratamento dessa inflamação do estômago, seriam os inibidores de protease, né? Que são os IBPs, que são os omeprazóis, né? Os omeprazol. E pode ser usado também os bloqueadores de histamina. Seria a ranitidina, a simetidina. Essas medicações, elas vão diminuir essa secreção ácida e vão diminuir esse grau de inflamação. E o tratamento é longo? Ele é persistente ou não? Ele é curto, rápido? Aí depois a pessoa pode ter recaídas, né? Ele é recidiva? Como eu falei, existem diversas causas da gastrite, né? Quando é uma gastrite medicamentosa, a gente costuma tratar tirando a medicação e usando essas outras para diminuir essa secreção ácida. A gente tem que ver a causa básica da gastrite para tratar aquela causa básica e aí a gente acaba diminuindo essa secreção com essas medicações que eu falei. Então, se for uma gastrite autoimune, a gente trata a doença autoimune e usa essas medicações para diminuir a secreção. Então, vai variar. A depender da causa, vai variar o tratamento. Mas, geralmente, essas medicações, de diminuir essa secreção de ácido gástrico, sempre estão sendo usadas. E o tratamento vai variar a depender da causa, né? Tem pessoas que vão tratar sempre, que é uma gastrite tipo um autoimune, que vai usar a medicação para controlar essa inflamação por um longo tempo. Tem pessoas que têm uma gastrite aguda, como uma gastrite infecciosa, dessas que a gente tem, uma gastroenterite, que usa a medicação por pouco tempo e não vai usar mais. Correto. Agora, a gente imagina que é uma agressão ao estômago. Com o envelhecimento, o corpo está envelhecendo. Nossos órgãos estão envelhecendo. Fica mais suscetível a pessoa, conforme vai envelhecendo, a ter gastrite? Sim, como toda parte do nosso corpo, tem uma diminuição da secreção, tem uma diminuição dessa secreção, tanto do ácido, como também das células que são produzidas pelo estômago, que protegem contra esses ácidos. Então, com o envelhecimento, pode ser que piore os sintomas e piore também o grau de inflamação. Doutor, na consideração final, gostaria que o senhor dissesse como é que está o estudo nesta área na medicina e também a recomendação que o senhor dá aos pacientes. Certo. Nessa área de gastrite, a gente tem algumas medicações que ainda vão surgir nessa linha, nessa cascata de produção desse ácido, dessas enzimas, na tentativa de diminuir. Mas essas medicações ainda vão demorar porque ainda estão na fase de estudo, de ensaio clínico. A gente tem esse arsenal medicamentoso e, por enquanto, esse somente. E uma consideração final que a gente poderia fazer seria uma alimentação mais saudável, essas que a gente falou, todo mundo meio que já sabe, né? Carnes mais magras, longe de fritura, longe de muito café, de bebida alcoólica, de tabagismo. Preservar o estômago que tem essas paredes são muito delicadas. Isso, para preservar o estômago e impedir as complicações dessa inflamação, né? Da gastrite em si. Doutor Davi, muito obrigada por sua participação no Saúde em Foco. E hoje no Saúde em Foco a gente conversou sobre gastrite com o doutor David Moraes Albuquerque. Ele explicou que a gastrite é uma inflamação do estômago que merece cuidado e também atenção. Se você quiser acompanhar este programa novamente, acesse no nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. E eu te aguardo no próximo Saúde em Foco. E aí 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 Abertura